Salve, salve, torcida! A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco! É, meus amigos, a janela se encerrou ontem e nada de contratação internacional do Vasco. O Vasco não vai contratar nenhum jogador que vem de fora do Brasil, somente agora no meio do ano. Agora a possibilidade de contratação é somente aqui no mercado nacional. Vamos falar desses assuntos, vamos falar também aqui do mal-estar que causou a derrota para o Atletique na última sexta-feira. Paulo Brax teria ficado furioso com a postura dos jogadores. Vamos falar também aqui da situação envolvendo as 777 parties e esse planejamento aí para o Campeonato Brasileiro. O torcedor vascaíno não está gostando absolutamente nada do que os norte-americanos estão fazendo à frente do Vasco. Fica aí até o final muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje, jogo no Maracanã. Também aí sábado pode ter jogo transmitido na Vasco TV do Vasco. Fica aí até o final muita coisa, mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o like, se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações aí também para você receber os vídeos postados no nosso canal. Muito importante você deixar o like, se inscrever no canal para ajudar aqui o nosso canal também a continuar crescendo a cada dia, cara. Se não está inscrito, se inscreve aí para ajudar bastante a gente chegar a 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Compartilha aí com a sua galera, com seus amigos vascaindos. Também vai lá no meu canal Expresso Vasco. Soltei um vídeo novo lá sobre o que aconteceram com os jogadores que passaram pelo Vasco. Lembra do Leandro de Sábato? Lembra do Lucas Santos? Promessa da base do Vasco? Você sabe o que aconteceu com esses jogadores? Pois é, meu amigo. Vá lá no meu vídeo. O link está aqui na descrição aqui. Vá lá, se inscreve no nosso canal Expresso Vasco. Deixa o likezão também lá no nosso vídeo para fortalecer esse nosso novo projeto. Está dando certo, está muito bacana. Muito obrigado a galera que está sempre assistindo lá os nossos vídeos. Agora a gente vai trazer com mais frequência os vídeos lá no nosso canal. Muito obrigado pelo feedback positivo que eu recebi lá no nosso canal Expresso Vasco. Bom pessoal, como todo mundo já deve saber, ontem o Vasco realizou um jogo treino contra o Tupi. Venceu por 5x1. Atividade que contou somente com jogadores reservas e também jogadores que não viam sendo aproveitados. O Vasco enfrentou um adversário muito fraco, tanto que o Matias Galazza meteu 3 gols nesse adversário. Os outros gols foram do Eguinaldo e também do Juan Seco. Jogador único reforço que o Vasco contratou para o Campeonato Brasileiro. Após esse jogo treino, o Vasco também irá realizar um novo jogo treino no próximo sábado. O Vasco irá enfrentar a Portuguesa no próximo sábado no CT Moacir Barbosa. Esse jogo treino será às 10 horas da manhã e muito possivelmente poderá ter transmissão da Vasco TV. Também há expectativa do técnico Maurício Barbieri utilizar os jogadores titulares que foram poupados da atividade de ontem. E eles passaram vergonha naquele jogo lá contra o Atletique. Já já a gente vai falar desse assunto, dessa derrota para o Atletique. Não causou uma grande impressão na diretoria do Vasco. Pelo contrário, causou um grande mal-estar. A diretoria teria ficado furiosa com os jogadores e com a postura do Vasco nesse jogo. Mas ontem o Vasco já deu uma boa resposta. Venceu por 5x1. O Tupi pior seria se tivesse perdido também para o Tupi. Aí nem precisava jogar o Campeonato Brasileiro para ser bem honesto aqui com o torcedor. Mas o torcedor vascaíno segue esperançoso quanto ao Campeonato Brasileiro e que na janela do meio do ano o Vasco faça grandes investimentos para que não sofra na temporada. Até que chega julho, vai ter um tempinho e o Vasco vai ter que enfrentar grandes adversários com esse elenco que temos hoje. Isso que causa grande preocupação hoje ao torcedor vascaíno. Deixei nos comentários o que você espera para esse jogo treino contra português. Se você confia na goleada do Vasco antes do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro no dia 15 de abril. Jogo fora de casa no Mineirão às 9 horas da noite. Bom, e por falar em Campeonato Brasileiro, o Vasco solicitou ao consórcio do Maracanã que o jogo contra o Palmeiras no próximo dia 23 de abril seja no Maracanã. E espera a resposta nessa terça-feira. Muito possivelmente esse jogo pode marcar a despedida do Nenê. Tanto profissionalmente como jogador de futebol ou talvez até mesmo do Vasco. Aliás, o Altaque tem sondagens de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Há informações que o América Mineiro teria feito uma sondagem ao jogador que ainda não se posicionou contra a sua aposentadoria. De acordo com alguns jornalistas, o jogador já teria dito que entende que ainda tem muita lenha para queimar. E que deseja ainda continuar jogando profissionalmente. E com certeza não será no Vasco, já que o Vasco já avisou o atleta que não irá renovar o contrato dele até o término do Campeonato Brasileiro. Ele deverá buscar um novo clube caso queira continuar jogando. Mas se ele aposentar, muito possivelmente continuará trabalhando internamente no Vasco. Ou talvez ali com o Maurício Babieri, à beira do gramado. Vamos aguardar aí e ver se o consórcio do Maracanã vai aceitar esse pedido do Vasco para o jogo aí. Como eu disse, no próximo dia 23 de abril, às 4 horas da tarde. O Vasco entende que esse jogo contra o Palmeiras é um jogo de forte apelo contra um grande adversário brasileiro. E que marca o retorno do Vasco à Série A após dois anos na segunda divisão. Além disso, por questões de inseguranças, enxerga o Maracanã como um palco ideal para o confronto. Obviamente, a diretoria do Vasco está prevendo que caso o Vasco toma uma lavada ou uma goleada em São Januário para o Palmeiras, o torcedor vai ficar furioso. Pode causar um grande conflito dentro dessa partida. E com certeza eles estão tentando evitar que isso aconteça. Porque sabe realmente que o elenco do Vasco não tem a mínima condição de vencer o Palmeiras, cara. Honestamente, velho, não vou ser clubista que fala que o Vasco é favorito e ganhar do Palmeiras, porque não é. Muito menos o Atlético Mineiro jogando o Mineirão. O Vasco não ganha do Palmeiras em qualquer lugar do Brasil, meu amigo. Em São Januário, no Maracanã, a diferença entre os dois times é gigantesca. Não existe comparação entre os dois elencos, né. Essa é a grande realidade hoje. Não enxerga isso quem não quer, mano. Na verdade, o Vasco vai ter que tentar fazer um jogo seguro para não levar uma goleada e tentar, pelo menos, beliscar o empate nas duas primeiras rodadas, tanto contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. E na outra rodada seguinte, venceu o Bahia. E na quarta rodada, venceu o Clássico contra o Fluminense. Pessoal, por falar aí na fragilidade do elenco do Vasco, né. Vários torcedores do Vasco estão furiosos aí com o planejamento do Vasco feito pelas 777 partners. O elenco do Vasco atualmente tem cerca de 66% dos seus meias com até 20 anos de idade e 81% dos seus atacantes com menos de 22 anos. Ou seja, falta muita experiência ao time do Vasco. E, logicamente, o torcedor sabe que um campeonato brasileiro não se joga com uma média de idade tão baixa como é hoje a do elenco do Vasco, né, cara. O planejamento foi muito fajuto e está bem claro para todo mundo, né. Eu tinha minhas dúvidas no início, mas hoje eu tenho total certeza que os caras querem fazer dinheiro com o Vasco e investir em jogadores jovens para eles terem lucro no futuro, né. O Vasco não vai ganhar absolutamente nada com isso. Continua o mesmo marasmo de sempre, os caras estão querendo utilizar a base para fazer dinheiro. Isso é nítido para todo mundo, tá claro, velho. Não enxergue isso quem não quer. Porque assim, velho, o Vasco teve um investimento de 100 milhões de reais. Porém, não foram contratados os jogadores que o torcedor esperava. O torcedor esperava ver um Alain vestir a camisa do Vasco, o volante ex-Vasco que está hoje na Arábia Saudita. O torcedor esperava ver um camisa 10, um jogador de qualidade decente ali para a criação. Os caras não investiram nesse jogador, vai entrar no Campeonato Brasileiro sem o meio campo. Os caras preferiram trazer de volta o André Santos, que nem é jogador do Vasco, por alguns meses, em vez de contratar um jogador que vai chegar para ser titular e ocupar ali a posição até o restante da temporada, ou quem sabe por muitos anos. Como diz o Paulo Bratz, foi uma oportunidade do mercado, beleza. Mas o André Santos tirou a vaga de outro jogador que poderia ter sido contratado, que seria do Vasco. E diga-se de passagem, o André Santos não está jogando absolutamente nada. Isso aí é planejamento das 777 partners, porque tudo passa por eles. O Paulo Bratz não é um profissional confiável, a gente sabe muito bem disso. Tudo que ele faz passa pelas 777 partners, tudo tem um aval dos norte-americanos. E isso sempre está acontecendo no Vasco nas contratações. E o planejamento que o Vasco fez em investir mais de 100 milhões deu muito errado, cara. Isso está nítido, o Vasco perdeu pela TETIC, cara. O Vasco está eliminado da Copa do Brasil para o ABC. O Vasco não conseguiu competir contra o Flamengo na semifinal do Campeonato Brasileiro. Como tinha sido prometido no ano passado pelas 777 partners, pelo Josh Wander. Isso não aconteceu. E o Vasco hoje entra no Campeonato Brasileiro com total insegurança. Com um torcedor não sentindo confiança alguma que o Vasco vai conseguir fazer frente a algum clube grande aqui no Brasil. O torcedor tem medo desse Campeonato Brasileiro. Pelo menos nesse início do Brasileirão. Porque o Vasco não trouxe nenhum grande jogador para o Campeonato Brasileiro. O grande jogador que o Vasco trouxe é o Léo Pelé, cara. Olha só, é zagueiro, e o ataque, e o meio campo. Não temos esse jogador no time do Vasco. Situação complicada. O torcedor Vascaíno segue esperançoso que ainda no meio do ano vai vir algum craque. Segue aguardando, quem sabe, a vinda do Felipe Coutinho, a vinda de outros jogadores importantes para o elenco do Vasco. Só que até lá pode ser tarde. Pode ser que o Vasco tenha feito pontos ridículos no Campeonato Brasileiro. E esteja até mesmo na lanterna do Brasileirão. Assim como fez anos atrás. E só resta ao torcedor vascaíno aguardar ver o que será feito no meio do ano. E que esse time dê algum retorno nessas primeiras rodadas. Até que chegue aí o mês de julho. Para o Vasco poder contratar jogadores que vêm do futebol europeu. Jogadores que estejam atuando no futebol internacional. O que me causa grande estranheza é que a gente viu outros jogadores sendo contratados por vários clubes aqui no Brasil. O Arangues, por exemplo. O jogador da seleção do Chile, que foi muito especulado no Vasco. O cara fechou com o Internacional. O que me leva a crer que o Internacional tem mais dinheiro que o Vasco. Eu não consigo acreditar nisso. Não recebe mais receita que o Vasco. Não tem mais receita da televisão do que o Vasco. Não tem a torcida que o Vasco tem. E com certeza o investimento das 777 partners é muito maior do que o que o Internacional tem no seu caixa hoje. E o Vasco perdeu esse jogador para o Internacional. E outros times aqui do Brasil trazerem jogadores que estão atuando no mercado sul-americano. E o Vasco, cara. O Vasco não conseguiu fechar com ninguém. Tentou contratar vários atletas. E não conseguiu levar adiante as negociações. Deixe aí nos comentários o que você acha das 777 partners. O que você está achando até o momento desse planejamento dos norte-americanos. E você acha que o Vasco tem time nesse primeiro momento para competir no Campeonato Brasileiro. Bom, e para fechar o nosso vídeo vamos falar do grande mal-estar que causou a última derrota do Vasco para o Atlético na última sexta-feira. A derrota foi considerada dentro do Vasco como muito ruim. Não somente pelo resultado, mas sim pela postura dos jogadores em campo. Essas informações foram trazidas aí pelo canal Atenção Vascaenos. Muito possivelmente a diretoria do Vasco deve ter ficado muito pé da vida aí com a postura dos jogadores. Com certeza deve ter tido alguma cobrança interna. Porque isso não pode ser tratado como normal. Uma derrota para o Atlético. Nem vou entrar aí nessa goleada de ontem. Porque isso não vale nada. Com estoso para o Atlético o Vasco botou o time titular. Botou o que tinha de melhor. Jogando em São Januário. Tinha obrigação de golear o Atlético. Não somente vencer. Jogando em São Januário contra um adversário extremamente inferior. O Vasco tinha obrigação de vencer por 4-5-6 a 0 o Atlético. E foi amplamente dominado pelo adversário. E jogadores acabando com o Vasco. Jogadores como Sassá, lateral direito, Patrick. Passou pelo Atlético Mineiro, América Mineiro. Esses caras deitaram no Vasco. Aquele jogo me deixou muito preocupado pelo Campeonato Brasileiro. Eu tenho medo do Vasco levar uma goleada humilhante para o Atlético Mineiro na primeira rodada. E também de ser humilhado no Maracanã para o Palmeiras. Depois de ver aquele jogo ali, cara. Quem assistiu o jogo sabe do que eu estou falando. Existe sim uma grande preocupação pela postura que o Vasco vem tendo nos últimos jogos. E claro, pelo Campeonato Brasileiro que já está aí quase chegando. Em menos de duas semanas, começa o Brasileirão. E o Vasco é presa fácil para os adversários. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter tido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Forte abraço. Vamos torcer por dias melhores porque está complicado. Nada de contratação. O Vasco até agora segue com esse mesmo elenco aí para o Brasileirão. Tchau. 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 Tchau.